Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Maracajá e hoje vou fazer uma receitinha super, super, muito gostosa mesmo, eu amo, que é o mingau de milho verde. É uma receita fácil, leva poucos ingredientes, não fica caro e fica uma delícia. Vamos lá que eu vou mostrar os ingredientes pra vocês. Nós vamos precisar de 4 espigas de milho, 1 creme de leite, 1 leite condensado, 1 litro de leite, acho que eu já falei, não tenho certeza, e uma xícara de açúcar. Então não precisa colocar muito açúcar porque vai levar o leite condensado também, pra não ficar muito doce. Todas as espigas, bonitinho, super fácil. Se quiser ir no ralador também pode. Ó, então já, né, tirei ele do sabuco e tô colocando aqui no o leite condensado, ó, e já vamos bater. Agora é a parte mais emocionante, divertida de fazer um mingau de milho verde, que é peneirado. ó, aqui ficou só o bagaço, tá vendo? Esse bagaço a gente joga fora. Coloquei aqui na panela, né, o milho e o leite. E vou colocar o creme de leite. Tem a xícara de açúcar, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou colocar agora, porque eu não gosto de nada muito doce, tá? Eu vou fazer aqui, né, antes de ficar pronto, eu vou experimentar. Se eu achar que deva colocar o açúcar, eu vou colocar. Eu vou deixar aquela xiquinha de açúcar que eu reservei, a critério de cada um. Porque tem gente que gosta dele mais doce, tem gente que gosta dele menos doce. Eu não gosto muito doce, porque também vai levar ao creme de leite, então pode ser que vai precisar de um pouco de açúcar, tá? Então aí vai ficando a critério de cada um, entendeu? Olha, eu coloquei no fogo e eu vou mexer sempre, tá? Pra não evitar de queimar e agarrar no fundo. E eu vou deixar aqui até engrossar. Depois que engrossar, eu vou jogar o creme de leite. Aí eu tava esquecendo da pitadinha de sal, ó. Pronto. Ô, meus amores, eu experimentei aqui, eu não vi necessidade de pôr o açúcar não, tá? Eu não vou colocar o açúcar. Da última vez que eu fiz, eu não usei o leite condensado. Ficou muito bom também. Creme de leite, lingau de milho verde é sempre muito gostoso. Eu usei o açúcar e não usei o leite condensado. Deu super certo também. Hoje eu vou usar só o leite condensado. Não vou colocar o açúcar porque eu não vi necessidade. Aí vocês também aí, se não tem leite condensado no dia, podem colocar o açúcar, tá? Ah, o cheiro já tá uma delícia. Olha. Então, olha, como esse cheiro levantou a fervura e engrossou, tá vendo? E é o ponto que ele tem que ficar. Ó, agora eu vou só desligar. Jogar o creme. Ai, meu Deus, que delícia. E mexer. Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. E eu vou mexer bem, gente, porque... Pra dissolver bem aqui o creme de leite. Vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Vou confessar só porque é pra vocês, tá, gente? Vocês são meus amorzinhos. Não falei pra ninguém. Eu nunca fiz mingau de milho verde com leite condensado e creme de leite. É a primeira vez. Eu sempre usei açúcar. É... E aí eu vou ser bem sincera. Quando esfriar, eu vou experimentar. E vou falar com vocês se ficou mais gostoso, se ficou a mesma coisa, né? Me deu vontade de fazer. O cheiro, nossa, é muito bom. Vê se ficou mais cremoso, tá? E eu vou contar tudo pra vocês. Né? Porque às vezes a gente vai gastar mais porque pra ficar a mesma coisa, ele gasta menos. Na verdade. Agora se é pra ficar mais gostoso, vale a pena. Até. Ele vai engrossar, gente. Depois que esfriar. E aí vocês não precisam se preocupar, não. Ah, mas ficou raro. Ficou aí, meu Deus. Outra coisa. Canela. Por que então eu não vou pôr canela no meu mingau de milho verde? Se fica muito bom. Porque minhas meninas não gostam. Então eu não vou colocar. Mas polvilha em canela em cima. Nossa, que fica maravilhoso. Tá? Eu não posso. Não, não tô comendo a rafa. Não tô. Não tô. Agora nós vamos pra parte ruim do vídeo. Experimentar. Coloquei na geladeira, tá, gente? Opa, vou tirar esse queijinho daqui. Porque ele é gostoso geladinho, né? Espera esfriar um pouco e coloquei na geladeira. Ai, gente, eu odeio, odeio, odeio fazer vídeo de culinária. Porque tem que experimentar depois. Isso é muito ruim, caraca. Ó, olha o que eu falei com vocês que ele engrossa. Olha. Dá pra sentir aí, ó. Olha, tá cremoso, ó. É o que eu falei. Quem gosta dele mais molinho, pode colocar um litro e meio de leite. É, realmente não precisou do açúcar mesmo, não. Que aí não fica enjoativo. Espera aí que eu fico um pouco em dúvida. Eu prometi de falar, se eu vi é diferente. Eu prometi de falar, se eu vi é diferente. E aí, ó.